Boa Mãe, estou aqui São Marcelino Champanhar dia 20 foi aniversário dele e dentre muitas coisas que São Marcelino deixou pra gente, nós temos aqui a nossa Boa Mãe, não é? nós ouvimos e vemos tanto, São Marcelino confiava tanto na Boa Mãe tinha tanto amor por ela tanta devoção por ela, né? nós vimos que nos momentos de aflição era ela que ele recorria era ela que ele chamava, né? então, que nós também nos coloquemos na presença dela que nós também continuemos aí a ter essa devoção, a ter esse amor por essa Boa Mãe que Jesus nos deixou e que São Marcelino também nos ensina a amar, então roguemos a Boa Mãe, né? pra que ela ilumine a nossa semana pra que ela olhe por nós, pra que ela nos dê saúde e nos dê aí muitas alegrias pela semana que está se iniciando vamos lá comigo, rezar Ave Maria Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém São Marcelino Champanhar rogai por nós Maria, nossa Boa Mãe rogai por nós lembrando, crianças, hoje nós temos o nosso Momento Mariano às 19 horas basta clicar no link aqui embaixo tá bom? e nós aguardamos vocês a presença das famílias de vocês pra vivenciar conosco mais um Momento Mariano tá bom? então, até a noite tchau, tchau 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 E por meio de Maria a Cristo os levar a ser lindo das crianças e dos jovens grande amigo seu exemplo me cativa você pode contar comigo em uma pequena aldeia da França Lava-lá havia um jovem padre chamado Champanhar fundou o instituto para bem educar e aos jovens de todo mundo o amor de Deus levar a ser lindo das crianças e dos jovens grande amigo seu exemplo me cativa você pode contar comigo e hoje há muita gente no mundo a espalhar a nova que Jesus Cristo mandou anunciar e a Virgem Mãe Senhora se querem consagrar por isso para sempre maristas vão chamar a ser lindo das crianças e dos jovens grande amigo seu exemplo me cativa você pode contar comigo e a e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto